A CIDADE NO BRASIL E aí O que tem aqui? O que tem aqui? Deixa eu ver Isso aí carrega na bateria Tá bom, hein? Olha Vai Cair Tia aí, ó Vai Cair Tia aí, ó Vai Cair Tia aí Não, a Cair Vai Cair A Cair Vai, Natal! Eu acho que é o único que vai aparecer, né? Vai, mãe, vai! Você é foda-se! Eu no YouTube, você... Senhor Jesus! Hoje é aniversário de Jesus, não pode falar a palavra ou falar o caralho! Pega, Deus! Quem não pega aí? O quê? Oi? Dá uma olhada aqui, ó! Pronto com a calça! Olha isso, Wesley! YouTube, eu quero aparecer! O quê, amor? Tem que me arrumar pra aparecer meu YouTube! Vermelha! Ficou o dia inteiro na piscina! Ela tá parecendo um morão! Ô, Janice, tá parecendo um morão com o vermelho! Ah, eu tô jogando Grotopia, gente! Já abaixa esse jogo! Calma na boca! Tá parecendo um morão com o vermelho! O quê? Tá suja aqui, ó! O quê? Ficou o Paulinho, que acabou de sair do banheiro, olha como tá vendo aí! Aca? Aca nadando! Ela tá cagando! Nossa, Jabá! Aca, cagando! Aca, cagando! Cagando! Caramba! Eu tô troots do outro! A outra também, ai meu Deus! Ali acabou o saco! Ya ba, aqui não, Jabá! vai estourar tudo vai Jaba, vai Jaba, acende aqui vamos acender vamos lá, vamos pra lá vai né, vai pra lá vai pra lá né vai pra lá vai pra lá vai pra lá vai pra lá tira aí, tira esse negocinho tá enquadradinho tira esse negocinho viu, tira esse negocinho tá aqui aaaay, vizinho vai, vizinho aaaay, vizinho vai, vizinho 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 e aí não joga ali 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 nossa pedra o meu Deus nossa mano ó cheira então já bate segura aí o outro Ah, não é ruim. Enfim, então fica com a rolaja. E é derretendo. Pior que derrete mesmo isso aí. É tremendo, tia. É tremendo. Nina, Nina. Oi, tem que pôr na geladeira. Vai derretendo, é tremendo. Vai derretendo tudo no chão aí, olha. É tremendo. A sobrinha, que eu mais amo delas. Amei, não. Dá pra me parar com essa merda aí? Dá pra fumar militar? Ah, não tem, não tem. Feliz Natal! Mais um ano juntos! Feliz Natal! Um abraço! Feliz Natal, meu amor! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal aqui, vai ganhar nada de presente hoje? Só o tênis! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Mais um ano! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Vamos chamar o Papai Noel! Vamos chamar o Papai Noel! O que foi? Todo mundo levanta! Manda todo mundo vir aqui! Vamos! Não estou falando nada! Não estou falando nada! Quem está lá dentro também? Contagi! Dá a mão aí, faz uma roda Uma roda? Uma roda, vai dar a mão Por favor, não tem a mão Ai gente, deixa eu tirar o banco, peraí Vai dar a mão, vai dar a mão Dá a mão pro homem Gente, acho que nós, a gente nunca fez A gente nunca fez, e é a primeira vez A gente sempre lembra de celebrar Festa, alegria, brindaria Brincadeira, mas só quando a gente esquece Que hoje é o dia do nascimento de Cristo E Ele sim merece Um parabéns pra Ele E lembrar também de outras pessoas Que estão fazendo muita falta aqui Que é a minha mãe Meu cunhado, meu pai Mas não é nada de tristeza Tô me lembrando com alegria Então eu queria pedir pra todos vocês Dantar um parabéns pra Cristo Que Ele merece Porque é por isso que a mãe Parabéns pra vocês Dessa rata feita E das felicidades Todos os anos chegam Parabéns pra vocês Dessa rata feita Feita... Feita inteirada Feita inteirada Feita inteira Vem irSON! Feliz natal months Eeeee! Eeeeeeeeeee ! Aê, papai noel, vamos ver, vamos ver Papai noel cada dia tá mais gordo, né? Vou ligar pra minha mãe Em vez de papai noel pra crescer, tá engordando De quem que é esse presente aí, hein? É meu, hein? É meu, tá quente, hein? Olha aqui, olha aqui Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Olha que botinho Você vai esperar? Dá a mostrar pro seu palco? Bora na dele É da Emily Olha, olha, olha É da Ellen Ellen Suelen Olha aqui, olha aqui Celular Olha o celular Ei Olha aqui, olha aqui O que vocês ganharam aí? Celular Celular? Nossa A outra, gente, tá tão esperada Mas é gênero também o celular? Eu tô pedindo tudo, pai, o que eu posso fazer? Ei Olha aqui Olha aqui É da Ienza Eeee E aí, Ienza Quem que é essa daí? Não quero Eu acho que é essa Pode aceitar O que é essa? Vai quebrar a câmera Vai quebrar a câmera O que é essa? O que é esse? Troisport Ganhou uma chuteira Olha ele, olha aqui Um goi show de futebol Olha! Quero ver você jogar bola agora! Eu jogo com o Messi! É o Messi? Messi o que? Brasileiro? Eu quero saber se o que brilha tá aí, né? Só gastando essa porra! Você quer o que? Queremos que brilha, ué! É a da Gabi! Seita! 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 Eee. Pegamos. Olha aqui mãe, abre o olho vocês dois aí, olha Essa é a da minha filha! Aê, esse daí gosta de sentar! Essa é a da hora de quem é? Essa é a da minha filha! O que é isso? Deixa eu filmar. Pronto, acabou o perfume. Nossa, que cheiro! Vai sentar não, não tá novo? Esse papai de noel é etaradérrimo. Vai! Olha aqui! Olha! Olha aqui gente, um monte de foto! Tem que sentar, tem que sentar no Brasil do Papai Noel! Esse sentada tá meia falsa, hein? Aí vai sentar, vai sentar! Não precisa ficar vermelho não, é da família aqui, ó! Ei, quebrou a cadeira! O que é isso? Sai pra Benda, que essa bunda aí! Tem que xixi, ó! Aí, 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 aí! Já virou bagulho! Segura! Vai! Olha a cadeira arrebentando aí! Tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima! Tem que ir pra cima! Tem que ir pra cima! Esse aqui, ó! Esse aqui, ó! É doente! Caramba! Tudo isso aí, Henrique! Caramba! Nossa! Aí! Segura! Que é isso aí? Paparazzi Eu sei que ele senta Ele senta, ela senta Esse aqui é de quem? Ele não, do Rainer? Tia Fabi Tá filmando Aê Denis Deixa eu ver o Denis Feliz Natal Feliz Natal, cu de burro Feliz Natal, chupa, chupa pirulito Chupa pirulito Miséra do inferno Seus presentes Esse aqui é do Elbert 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 Danilo, manda ele subir Elbert Tinha nome, Fabiana Elbert Vai sentar Você pensou que você não ia sentar, né? Manda o Danilo sentar Mas sentou X Sai pra mim, taradão Essa é da Fabiana Eeeee E esse é de quem? Olha o Jabá Olha o Jabá Esse é do Jabá Acabou? Acabou? Acabou Você não veio Eu não vou te dar presente, miserinha Miserável Eu comprei um negócio pra tu Agora só lá em casa que tu vai ver, tá? Miséra Uma coisa que você não tinha Uma coisa que você não tinha, não tem Não tem, não tem Não tem? O que é aí? O que é aí? O que é aí? É aí Ei, ei, ei Deu um monte de coisa aí Tô, 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 tô Ai, você não Tô, 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 tô É o que? É o que? Tô óculos, aquele de... Que verdade? Aí sim, mano É? Você coloca um Iphone aí dentro. Que legal mesmo. Iphone é um pouco suave. É, existe aí, gente, até na TV. Você coloca um Iphone aí. Parece que tá na briga. Liga aí pra nós ver aí. Tem que ir por... Vai, eu ia perguntar. Você não sonhou. Olhe! Pode deixar de ameditar. Vamos ver isso aqui, mas é um... Tá chorando? Você tá chorando? Tem a roupa dele, né? Tudo bem? Vem aqui. Vem aqui. Deixa eu ver sua bolinha. Você chama Lorena? É Lorena? Dá um beijo. 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 Vem aqui, Lorena. Vem aqui, Lorena. Tó. Tó, Lorena, ó. Tô procurando a Carol. Cadê a Carol? Cadê? Cadê a Carol? Tô procurando a Carol. Oi. O que é que é que é que é? Puxa. Aqui, ó. Puxa, ó. Viu? E aí Tamo junto Aí, Gui Aí lá Nossa E aí O skate 8 Como que ela é? Mudou o canal, né? Mudou. Mudou o canal seu também? Sim. Eu não tenho certeza que eu era bem novo. Eu disse que a minha vida... Ficou não! Os filhos que estão fazendo agora, quando a gente toma uma cachaça, um cintinho... A gente sai, sai do jeito aqui, virado na ar, aqui, é como é que a gente vai encontrar? A outra parte. Eu quero ir dormir, mas eu não consigo morrer só pra alguém, quem me deu... Vamos, Gabriel, Gabriel! Vamos, Gabriel! É da Bíblia, cara! Eu tremi agora! A Bíblia, inclusive, o guardião vai se beber essa música. É legal! Ei, não, amigo! Ei, eu venho aqui no bumbum! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! E aí, o Gabriel! Sorte-se toda paladelo Sorte-se toda paladelo Sorte-se toda paladelo Sorte-se toda paladelo Obrigado.